Ainda tá com esses ar aí provisórios, né? Que ele pegou da... que era um dele e dele. E aí, ficou daorinha a bike. Só trocar o ar agora. Ela tá mais pra um dirt, né? Willing e tal. Ai, meu aro. Se não sair a corrente, saiu não, cara. Só com ele, cara. Ai, bicadão. Mas tu vai fazer a segunda descida aí na pista. Vai lá. A corrente da bike tá caindo, pô. Aí não vai dar pra tu pedalar. Porque tá sem o guia, né? Aí a corrente cai mesmo. Aí ele vai ajeitar o aro e tal e vai deixar ela single. Lá vai ele. Vai ficar daora, vai ficar daora a bike. Vai ficar bonita. Tá dando muita pancada na hora de trazer. Eu falei que tinha soltado? Eu falei de um rito aí. Ih! Reventou a corrente! Ah, tem vários remadão ali. Ai, caraca. Eu esqueci de tirar o zoom, moleque. Na hora que eu tava descendo. Tá de lado não, viu? Vi. Se liga, olha o que acontece quando tu tem marcha, ó. E vem fazer bagulho com uma bike sem guia. Aí! Ha! Marchas. Tá aí mal de lado lá. Aí! Aí, embolou tudo, filho. Ah, tem isso. Queria pular as três. Dá um jeito de meio que prender ela aí, pô. Vai botar de volta? Pô, vai pra casa. Quebrei a minha bike não. Meu aro da minha canandale. E aí já tá igual aquele teu lá. Xixi. É, já tá vendo a velocidade da bike? Olha a cara dele. Fala aí, rapaziada do canal. Aqui que eu falo, é Mateus. Dono do canal de Acola Bike. E é isso aí, rapaziada. A bike tá aqui. É isso aí mesmo que vocês tão pensando. A bike do Luquinhas DH. O que que eu fiz? Eu fiz um rolo maneiro com o Lucas. Eu peguei, troquei a minha Storm no quadro dele. Fiz um rolo maneiro aí com ele, tá ligado? E tá aí. Eu tô com a Upnacht 2018. E é isso, rapaziada. Logo, logo tá tendo vídeo novo no canal. Vários colezão. Vou fazer várias revisões na bike. Não vai ficar assim. Vou trocar câmbio. Vou botar passador, marcha. Tá ligado? Vou voltar aí com tudo. Vou voltar pra ficar. Aí eu e o Luquinhas vamos voltar com tudo. Entendeu? Vamos voltar com DH. Vamos consertar nossa pista. E vamos tá aí de pista de novo. Rapaziada. O Matheus já botou a suspensão aí na bike. Lembrando que tudo aqui é provisório. E a Rupi vai ficar bem melhor. A gente tá botando isso só pra gente dar uma zoadinha aqui. E a pista ainda... Os moleques destruíram algumas rampas. Então pra quem queria saber da pista que aqui a gente tava trazendo mais vídeo. Os moleques quebraram algumas rampas. E a gente vai ter que fazer uma reconstrução nela. Vai ficar da hora. Enquanto isso a gente vai dando uns pulinhos aqui. E dá um leve pulinho ali na rampinha. Que agora tá impedimento menor, né? Rapaziada. Então... A bike aí não tá funcionando. Não tá dando pra pedalar. E a gente tá aqui só tipo... A nossa pista aqui é descida. Então dá pra... Reutilizar a descida. Não, tá me inscrevendo no teu canal! Dá pra reutilizar a descida. Né? E... E é isso. Ele vai descer aí na minha nova bike. É... Quem não sabe o meu canal é Decolabike o nome. Tá aí na descrição. Ele vai descer. Vai pular uma... Uma rampinha pequena que tem aqui. E aquela outra lá que a gente fez provisável. Fizemos provisório. Só pra... Pra testar. Pra não ficar em casa fazendo nada, né? Ó o calosão. Fica em casa aqui tá com ventinho mais ou menos. Mas é isso. Ele vai vir só no... Só no embalo. Por isso que tá demorando. Ele vem aí. Tranquilo. Lá vem ele. Só no embalo, né rapaziada? Eita! Eita! Quase foi... Você não pensa que eu vou voltar, né? Ah, cara! Quase foi no chão, moleque. Tu viu lá? Caralho, moleque! Eu fui tentando... Eu caí lá passando aí, bagulho, cara. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau! Tchau